Porto Alegre, vamos estar aí para a realização do Workshop Marketing Digital 360, uma formação prática orientada para resultados, em que vamos ver as várias áreas do marketing digital. Está alinhado com o livro Marketing Digital 360, um livro que publiquei sobre marketing digital, e por isso, desta forma, tem acesso a mais conhecimento, a atualizações nos vários meios digitais e redes sociais, como utilizar conteúdos, o vídeo, o vídeo indireto, como destacar no Google e ter uma presença no seu website eficiente, e poder alinhar as técnicas para táticas e estratégias efetivas no seu negócio. Inscreva-se já, os lugares são limitados.